Gente, a gente vai ver agora mais um episódio do quadro Economia Doméstica. E no quadro de hoje a gente vai entender mais sobre uma área da vida dos protagonistas da história, Angélica e o Levi, que amavam essa história de empreendedorismo, tanto que em 2010 abriram o seu ateliê para festas. Estava tudo indo bem, até que... Confira o episódio de hoje. Uma família atingida pela crise e que teve o orçamento doméstico comprometido. Nas últimas semanas temos acompanhado parte da rotina da família Cavadas Nunes. Levi e Angélica são técnicos em enfermagem e vivem com as filhas, as gêmeas Caroline e Vitória, nessa casa na região oeste de São Paulo. Além de técnicos em enfermagem, o casal é empreendedor. Eles são donos do ateliê Né Fest. Ano passado, depois que Levi perdeu o emprego, eles foram obrigados a fechar o ponto físico do ateliê. Pegar o salão como a gente pegou era uma oficina, né? O espaço era maravilhoso, mas estava bem detonada. Então foi muito gratificante, né? Você fazer cada detalhe e você deixar ele montado como ele estava. De salão, não bufês, mas de salão de bairro, o meu era o completo. Era o que tinha brinquedo, não era só um salãozinho, né? Ele tinha um espaço de brinquedo, tinha fraudário, tinha um espaço de baladinha. Sabe? Muito, muito legal. Muito legal. Bem completinho. O sonho é o sonho daquela coisa, de você realizar aquilo que você queria, entendeu? Insistir, persistir e não desistir do que você quer. Tá? Então, assim, quando eu for montado, meu, foi um sonho dela, que ela sempre quis, e automaticamente o sonho meu. Eu falei, meu, eu tenho uma coisa própria, entendeu? Uma coisa minha, que eu vou dar sequência a isso. Pela crise, você acaba decepcionando pelo governo, entendeu? Pela situação, mas não por você. O dia que foi pra tirar aquela faixa, meu Deus, foi doído demais. Com o fechamento do espaço, parte do material veio parar dentro de casa. Uma das coisas que me chamou atenção quando eu cheguei na casa da família, foi a quantidade de coisas que tem na casa devido ao fechamento do salão de festa. Eles têm muita coisa espalhada pela casa inteira, e acaba misturando o que é da casa do que é do negócio deles. Hoje, com o mundo do empreendedorismo, isso é muito comum. Então, o que é necessário fazer? A categorização. O que é a categorização? É separar os itens semelhantes, pra que fique mais fácil de encontrar. É você identificar tudo que existe. Hoje, eles não sabem a quantidade de itens que eles têm, não sabem a quantidade, e isso é muito importante pra uma organização, pois na hora que você precisar, você vai encontrar o que precisa. Então, o que é necessário? que você faça realmente a separação dos itens que são semelhantes. No caso deles, para cada caixa, um tema de uma festa. Fazendo a categorização, fica muito mais fácil de encontrar tudo o que precisa, e a família vai ficar mais confortável e tranquila em seu lar. Com a casa cheia e o orçamento curto, Angélica e Levi estão diante de um dilema. Existe um buraco no orçamento que precisa ser coberto. Se a empresa continuar dando prejuízo, você já tem uma situação complicada nas pessoas físicas. Se a empresa der prejuízo, como é que você vai tirar da onde você já não tem na pessoa física pra cobrir aquilo? O que vai acontecer é que você vai começar a ter dívida na pessoa jurídica. E aí vai enrolar mais ainda. Então, o passo que eu gostaria muito que vocês fizessem agora, daqui pra frente, é o seguinte. Fala, a empresa dá lucro ou dá prejuízo? Estudem essa possibilidade. Porque, assim, alguma ação a gente vai ter que ter. O problema é que abrir mão do ateliê não está nos planos do casal. A hipótese de ter que não ter mais ele, eu não consigo ver isso porque ele faz parte da minha vida. O Nefeste faz parte da minha vida. Eu não consigo. É o que eu amo fazer. Então, assim, eu prefiro trabalhar mais, ficar sem dormir, mas continuar com ele. Apego. Não é fácil para o casal abrir mão da empresa que criou e que durante um bom tempo proporcionou tantas alegrias. É o meu sonho, eu não posso desistir dele. Eu posso trabalhar mais, mas desistir dele eu não vou desistir. Não consigo ver essa possibilidade. Não consigo. A situação do casal é bem parecida com a de centenas de empreendedores que têm dificuldade em abrir mão de seus sonhos. Muitas vezes você tem dentro de você algumas convicções, alguns desejos, algumas emoções, mas você tem que confrontar isso com o que é fato, diferente do que é opinião. E aí, isso traz uma coisa muito legal para eles, que é a partir do momento que eles conhecem os fatos, eles vão poder tomar quaisquer decisões. Se tem alguma coisa que você quer muito fazer, não tem nenhum problema, você vai fazer. Mas você precisa saber quais as consequências disso. Quando as consequências estão claras, você pode continuar fazendo, mas você vai saber o que aquilo vai te trazer e o que você vai ter que fazer a mais por causa daquilo. Então, tenha as decisões, nenhum problema. Mas o nosso papel aqui é o papel de deixar clara a situação. A resistência da empreendedora faz sentido. Angélica e Levi podem reverter a situação e encontrar saídas. Esse é o papel da coach Elisa Toda, que está ajudando a família na busca por respostas para a concretização das metas e objetivos traçados. O encontro da coach com a empreendedora a gente confere na próxima semana. Bom, depois de acompanhar a história deles, a gente vai bater papo e tentar entender um pouco qual que é o cenário para o empreendedor no dia de hoje. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, o Fabiano Nagamatsu, que é consultor do Sebrae e vai explicar essa história para a gente. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? O prazer é meu. Fabiano, no caso da família Cavadas, eles já tinham esse negócio que ia muito bem e daí em determinado momento eles perderam o espaço, trouxeram as coisas para casa e ainda continuam fazendo algumas coisas relativas à festa, não querem abrir mão do negócio. O consultor financeiro já fez as contas e viu que o negócio não está dando lucro. Quando a gente fala do Brasil, eu sei que muitas pessoas têm o sonho de serem empreendedores, mas se empreendedor é para todo mundo? Bom, é muito interessante a gente destacar as questões do que é um empresário e do que é um empreendedor. O empreendedor, muitas das vezes, ele é um sonhador, ele é aquele que vai assumir riscos, às vezes riscos maiores, porém, ele é aquele empreendedor que assume riscos calculados. E aí um grande fator para isso é necessário que o próprio consultor financeiro falou, é fazer um planejamento, confrontar a realidade. Então, o sonho que eu tenho, será que todas as questões, todas as barreiras, os riscos que eu vou enfrentar futuramente, eu vou dar conta? Então, eu coloco isso para fazer uma espécie de uma simulação. E é basicamente isso que muitos empreendedores pecam, porque eles vão com a vontade, vão com a certa motivação do sonho, esquecem de fazer o beabá, esquecem de fazer a lição de casa, o planejamento, e acabam até mesmo misturando, como o casal misturou contas de pessoa física com pessoa jurídica. Aí vira uma confusão só, né? Justamente. Uma coisa importante, já que você está falando sobre o planejamento, pelo que eu leio em várias pesquisas, até por conta da crise, tem pessoas há mais de um ano desempregadas, como é o caso de Levi e de outras pessoas, muita gente está partindo por empreendedorismo porque é a única opção que vê. E muitas pequenas empresas têm aberto nos últimos tempos. E muita gente não tem calculado os riscos. Qual que é a importância? Às vezes a pessoa não se planejou. A gente sabe que no Sebrae tem cursos, tem cursos pela internet, a pessoa pode falar, estou sem dinheiro. Mesmo assim, tem muita coisa para fazer, para você ter certeza se é ou não o momento de você abrir um negócio. Porque se você está sem dinheiro, já pode ser um problema você começar um negócio, não é, Fabiano? Sim, com certeza. Você falou muito bem, né? Nos últimos tempos, muitas pessoas passaram a empreender. E para a gente, isso é interessante. O brasileiro, de uma forma geral, ele tem aquele jeito criativo, inovador, de buscar, que são características de um empreendedor, porém é interessante que ele faça o planejamento. Saiu uma pesquisa em 2014, do Sebrae, chamada Causa Mortes, e ali a gente pode determinar três pontos primordiais para que as empresas não sobrevivam até dois anos. Então, elas fecham antes de dois anos. Porque é muito rápido, né? Muito rápido. O primeiro é o planejamento prévio. A falta de planejamento prévio, é como se eu estivesse saindo para viajar e não sei para onde eu vou. Então, ele não conhece nem, de fato, o seu cliente, não conhece o seu concorrente. Então, ele não está preparado para uma possível guerra, para uma possível ação no mercado competitivo. Porque o mercado é competitivo por conta até mesmo do avanço da internet, da tecnologia. Outro fator é a gestão ineficiente. E aí nós podemos destacar dentro dessa gestão ineficiente a questão do capital de giro. Então, muitos não programam o que você mesmo disse. Às vezes, eu tenho um pouquinho de dinheiro, vou investir, é o dinheiro do meu acerto, que eu saí do serviço. E isso acaba comprometendo ele. Ele até consegue abrir, mas ele não consegue manter. Porque é o dinheiro para ele sobreviver, muitas vezes, esse tempo que ele está desempregado. E a empresa, o negócio, provavelmente não vai dar lucro em três meses, né? Justamente. Ele tem um tempo para ele ter um retorno de tudo aquilo que ele investiu. Então, é interessante que ele entenda isso dentro de um planejamento, que ele seja um pouquinho mais racional. E o terceiro ponto é a questão do perfil empreendedor. Então, ser sonhador não é errado. Mas desde que você saiba planejar, desde que você coloque no papel aquilo que, de fato, você vai fazer ao longo do tempo, não só um plano, mas que você faça o plano B também. Então, o comportamento empreendedor é uma coisa que pega muito. Às vezes, eu vejo alguém se dando muito bem em um determinado empreendimento, mas eu não sei o que passou nos bastidores ali, o que ele planejou, o que deu certo, o que não deu certo. Então, esse comportamento empreendedor, nós, do SEBRAE, nós ajudamos em uma certa capacitação. E para quem é microempreendedor individual, por exemplo, tem o SuperMEI. É uma parceria do SEBRAE com o SENAI, que capacita em mais de 150 tipos de empreendimento, de especialidades. E aí, essa pessoa recebe a capacitação técnica e a capacidade de gestão, o que é importante para que ele possa se manter no mercado, e o mercado tão competitivo. Isso é a base para qualquer tipo de empreendimento, Jaqueline. É um primeiro passo, né? Não pense em abrir um negócio antes de ter essas diretrizes, né? Exatamente. Porque, às vezes, você falou uma coisa que é fato, a gente teve aqui por muitos anos o quadro do artesanato, e as artesãs, elas acabam sendo empreendedoras. Mas algumas dão muito certo, outras não tão certo. E, às vezes, você olha, você fala, mas as peças são incríveis. Ela é muito boa naquilo que ela faz, mas, às vezes, ela não sabe gerir o negócio direito, né? Sim, com certeza. Essa questão, e ainda mais o pequeno empresário. O pequeno empresário, ele é o que atende, ele é o que vende, ele é o que compra, é o que tem que controlar o estoque, ajudar na parte operacional e até mesmo entregar. Então, ele é o que faz tudo. E, muitas das vezes, ele acaba, a gente costuma falar muito que quem faz muito, quem trabalha muito, tem pouco tempo para ganhar dinheiro. É porque ele tem pouco tempo para planejar, para ele saber se ele está indo no caminho certo, para ele saber se o que está entrando, porque só porque está entrando o dinheiro, não quer dizer que eu estou tendo lucro, né? Eu posso estar precificando de uma forma errada. Então, é interessante que ele busque esse apoio, né? No SEBRAE, no SENAI, no SENAC. Então, cursos profissionalizantes, cursos que possam, às vezes, complementar a deficiência que ele tem em termos de comportamento técnico. Então, é interessante que ele faça o planejamento, que ele entenda das ferramentas necessárias. Não preciso de muitas ferramentas para gerir um próprio negócio. É necessário que eu possa adequar aquilo que, de fato, eu preciso, para que eu tenha um controle e que eu possa, de fato, ter uma boa gestão. A gente consegue pensar num tempo médio para um bom planejamento? Bom, aí depende muito de cada segmento. No Brasil, nós temos aí, é claro, agora saindo um pouquinho do período da crise, a gente já está respirando um pouquinho mais, mas os planejamentos, geralmente, duram aí para uma pequena indústria, um pequeno comércio, um tempo de retorno de mais ou menos de dois anos a dois anos e meio, mais ou menos. Já numa questão de serviço, nós temos um planejamento aí de um ano a um ano e meio, aproximadamente. Mas é claro que depende muito do segmento, da região, do tipo de público que vai atender. E é claro, aí depende também da forma que vai atuar. Se eu não tenho muito capital, não tem como também aparecer muito, crescer de uma forma escalável. Precisa ter dinheiro, né? Preciso ter dinheiro. Agora, como ter esse dinheiro? Aí já é uma outra pergunta, se vale em préstimo, se não vale, se der tempo, eu pergunto sobre isso daqui a pouco. Mas, Fabiano, eu queria entender, você já explicou para a gente que a gente está dando uma respirada aí. Como que é o cenário hoje para o microempreendedor? Hoje o cenário, ele é um cenário que em alguns segmentos tem um certo destaque. Saiu uma outra pesquisa recente dos negócios promissores, encomendada pelo próprio Sebrae também. E a gente vê alguns segmentos que estavam na ponta, hoje eles estão um pouco mais atrás. Quais, por exemplo? Por exemplo, nós temos segmentos que são voltados para produtos e serviços de necessidade básica. Então, todos aqueles na área de alimentação, de higiene, de prestação de serviço, eles estão enquadrados nesse primeiro bloco. Então, esses são negócios para esse ano mais promissores, segundo a pesquisa. O segundo é aquele segmento de reparo. Então, a classe C, que até antes de 2014, ela avançou bastante, a classe C, ela cresceu bastante, ela se monetizou, teoricamente. Ela passou a regredir um pouquinho nessa crise. Então, ela, ao invés de comprar um celular novo, um equipamento, né, sempre tinha aquela rotatividade, aquela troca, eu passei a buscar mais a manutenção daquele meu aparelho mais antigo, daquele que eu já tenho. Não vou comprar um novo não, vou consertar o que eu tenho. Justamente. Então, esse segundo segmento também, de reparos, de uma forma geral, é um segmento que tem crescido, é o segundo nessa lista. E o terceiro, de negócios promissores, segundo o Sebrae, é o segmento de especialização. São tudo aquilo que, tipo, consultorias, assessorias, aquilo que vai agregar um certo valor, que vai me entregar uma proposta de valor interessante, reduzindo custos operacionais dentro das empresas. Então, para quem é prestador de serviço, que trabalha nessa área, mais de especialidades, isso é uma grande oportunidade para esse mercado. É interessante que vai refletindo a nossa realidade, a gente quer gastar menos, né? Então, o primeiro cenário, quando a gente fala da alimentação, de higiene, é aquilo que a gente não pode ficar sem. Quando a gente fala dos outros dois, o de repário, o de especializações, também tem a ver com o fato da gente querer gastar o mínimo possível, né? O mínimo possível. É interessante a gente perceber que vai refletindo a realidade do país, né? Sim, isso vem refletindo muito, até mesmo por conta, né? De 2014, para cá, a gente vê que o mercado retraiu. É claro que nós temos um outro movimento, Jaqueline, permita-me falar também, que é um movimento mais vinculado a esses jovens, ou essa nova geração, como nós podemos falar, geração Y, ou alguns falam da geração Alfa, é que é a geração voltada para a base de inovação. Então, eles são muito disruptivos dessa questão hoje, né? Mesmo porque eles estão na geração high-tech, já nascem usando o celular, são meio que autodidata em algumas coisas. Então, esse movimento que é caracterizado pelas startups, tem crescido muito. E eu acredito, sim, que mesmo porque esse movimento de startup, ela está calcada, está baseada no empreendedorismo. E é isso que vai contribuir para o progresso, para o crescimento da economia brasileira em outros países, como nós podemos dizer, em países desenvolvidos, o empreendedorismo é carro-chefe. Fabiano, há algum tempo eu li que dois mercados estavam muito bem, apesar da crise. Beleza e Pet, continuam bem? Eles continuam, não cresceram tanto como antes da crise, mas eles continuam ainda. É claro que, por conta disso, também vem as questões de fiscalização, vem questões que, querendo ou não, acabam travando aqueles que, de uma forma informal ainda, estavam informal, mas eles, questões de Anvise e tudo mais, a fiscalização acaba diminuindo alguns salões que estavam até mesmo na clandestinidade, né? E eu acho que isso não impacta na questão do crescimento. Eles crescem de uma forma mais tímida, mas estão crescendo, também estão nessa lista, tá? Que saiu dos negócios promissores. Já que você tocou nesse assunto, a minha pergunta é sobre a burocracia e o cuidado que a gente tem que ter na hora de abrir um negócio. Olha, eu tenho um espaço bom na minha garagem, tem um salão bacana na casa do fulano, meu amigo. Vou aproveitar isso aqui que eu estou fazendo, que está dando muito certo, vou colocar a plaquinha na porta e pronto, vou vender. Não pode fazer isso, né, Fabiana? Não, mesmo porque nós já estávamos falando sobre planejamento, é interessante que a gente desenvolva um planejamento, até mesmo para que eu possa analisar a viabilidade mercadológica, a viabilidade financeira, como se fosse uma espécie de simulação. Quais são os riscos aqui? Eu consigo ultrapassar essas barreiras? Eu consigo vencer com uma certa facilidade? Não vou sofrer tanto, não me vai faltar dinheiro, recursos financeiros, recursos humanos. Então, o plano de negócio vai me embasar quanto a isso. Aí o segundo ponto é analisar a questão até mesmo de fiscalizações. Então, na minha residência, como você mesmo citou, na minha garagem, eu posso ali? Qual que é a lei de zoneamento do município? Eu posso fazer ali? Então, tem lugares que a lei de zoneamento permite, né, que é tanto comercial quanto residencial, que é misto. Tem lugares que é só residencial, tem lugares que é só comercial. Então, eu tenho que analisar, buscar um apoio aí. Tem os escritórios de contabilidade, tem o próprio SEBRAE, que pode estar dando todo esse apoio quanto a essas questões vinculadas a prefeituras, Anvisa, Corpo de Bombeiro e outras fiscalizações. Senão, pode vir uma multa aí que você nem estava esperando, né? Justamente. E aí vai ser um problema. Fabiano, outra coisa que eu reparo, muitas pessoas me falaram que isso aconteceu. Eu conheço alguns empreendedores, alguns empresários. E eu queria saber se isso tem a ver com a crise ou se tem uma logística aí. Eu conheço pelo menos três pessoas que tinham o seu negócio, todos eles relacionados à alimentação. Um era pizzaria, dois acho que eram pizzaria e o outro, o que era que ele fazia? Acho que era pastel, não sei. Eles tinham um espaço, eu conversei em momentos diferentes com eles, isso já de dois anos para cá. O último se mudou recentemente, há alguns meses. Eles tinham um espaço e começou a dar muito certo e eles quiseram ampliar. Um mudou para o outro lado da rua, o outro mudou para outra esquina, o outro mudou para o quarteirão de cima. Acabou aquele sucesso, eles não conseguiram recuperar mais a clientela. Isso pode ter a ver com a crise ou pode ter a ver com o mau planejamento nessa troca, por mais perto que seja, abala um negócio trocar assim? É necessário a gente entender um pouquinho do seu planejamento. Se eles chegaram a fazer um planejamento, até mesmo de movimento em determinadas regiões, de onde eles estavam montando. Outra questão, fator crise também. Então, voltando àquela pergunta anterior, você falou assim, alimentação, beleza. A questão de alimentação não caiu, só que as pessoas preferem buscar mais uma comodidade. Então, delivery, né? Então, eu busquei um outro recurso, mas a alimentação continua, tá? A alimentação fora do lar, principalmente nas grandes metrópoles, o pessoal deu uma reduzida, né? Eles deram uma reduzida no seu ticket médio, porém ainda continua de outras formas. Então, talvez falta aí, dentro do seu planejamento, entendendo que os empresários realizaram um certo planejamento, faltou aí uma pesquisa de mercado para analisar se o local é um lugar interessante para aquele tipo de público ou se é um outro público que eles queriam atender. E também, fator inovação. Todo empreendimento, por mais bom, ótimo que seja, esteja muito bem ajustado, se eu vou expandir, eu tenho que ter inovação. Eu tenho que buscar algo que inove, que diferencie uma vantagem competitiva. O mercado está aí e a gente sabe que se eu não estiver inovando, daqui uns dias eu me tornei obsoleto e aí o meu concorrente está na minha frente. Fabiana, eu vou te fazer uma pergunta complicada agora. Quero saber se chega esse momento do empreendedor entender que tem que jogar a toalha, que não está dando certo. Bom, a gente também tem uma outra pesquisa que fala, né, que é do GEM, encomendada pelo SEBRAE também, de 2015, que fala que o empreendedorismo de necessidade, ele avançou mais do que o empreendedorismo de oportunidade, né, até por conta da crise. Então, as pessoas passaram a buscar... Muita gente abriu por isso. Justamente. Passaram a buscar empreendimentos mais tradicionais do que aqueles mais inovadores. Não é errado isso. Até franquias, por exemplo? Até franquias, franquias de reparo, franquias na área de alimentação, franquias na área de higienização. Porém, é necessário que houvesse esse planejamento. Então, eu faço o planejamento, assim como o consultor financeiro disse, coloco a realidade. No caso deles, quando a gente fala de um planejamento, era necessário que antes de abrir, eles já tivessem esse planejamento prévio e que ao longo da caminhada de gestão, eles acompanhassem, olha, não está dando certo, qual que é o plano B, o plano C, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que, né, nas startups a gente fala de pivotar, mudar de rumo. Então, o que que eu tenho que mudar aqui? Eu tenho que inovar no quê? O que que meu concorrente está fazendo que talvez eu não esteja fazendo? Então, esse momento é o que eu chego, o momento de viabilidade mercadológica ou viabilidade financeira. Eu coloco, coloco no papel, eu coloco na frente, assim, os sócios vão se reunir, vão falar, olha, dá certo ou não dá, eu consigo, olha, eu vou conseguir crescer daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, isso vale a pena, a gente tem recurso financeiro, recurso humano, recurso mercadológico para a gente fazer isso? Não tem. Então, aí é o momento da decisão. Então, não necessariamente que a gente vai sempre tocar um empreendimento a qualquer preço, é muito interessante sonhar, mas é muito melhor a gente colocar o pé no chão e falar, olha, não é para este momento, né, a gente sonha, a gente tem projetos, a gente sabe que quer alguma coisa na vida, só que a gente tem que colocar o pé no chão e falar assim, olha, não é para este momento. Tudo tem um momento certo para que é até mesmo para a gente empreender. Tem hora que não é hora e tem hora que é hora, mas eu acho que sempre, é interessante, Fabiano, você falou e me faz lembrar do que a Bíblia fala, que na multidão de conselhos não falta sabedoria, mas aí não adianta você pedir conselho para o seu amigo, você tem que procurar profissionais dessa área e para eles você pede o conselho, num curso, para um especialista nessa área e daí ele vai poder te falar, olha, eu entendo que está na hora de fechar, não, peraí, você consegue segurar mais seis meses? Está na hora de dar o lucro. Tudo isso tem que ser conversado com as pessoas para saber, e assim, a gente tem que ter a humildade de ouvir quem está falando, que é especialista na área e às vezes entender que é hora de parar um pouco, né? Talvez não para sempre, né? Correto, a gente pode buscar, através dos especialistas, hoje as próprias instituições de fomento ao empreendedorismo tem muitas pesquisas encomendadas, que eles lançam todas gratuitamente, eu posso fazer um comparativo disso, posso buscar talvez opiniões de outros profissionais, de outras regiões, é claro, né, que teoricamente não são tão concorrentes, então passo a analisar mais, então eu tenho que analisar, né, eu costumo falar para determinados empreendedores, principalmente empreendedores que buscam soluções em franquia, falam assim, olha, pega e procura algumas franquias desse seu segmento que você quer abrir e vai lá, fica lá por uma semana ali perto, ali, analisando o movimento, analisando o suporte que o franqueador está dando, analisando toda a questão, se está entrando muita gente, quem está falando bem, entra nas redes sociais, a gente tem aí, né, muita gente. A gente quer falar bem, quer falar mal, está ali na rede social, então a gente procura saber ali, viu, beleza, é mais ponto positivo do que negativo, opa, aí eu começo a pensar se eu vou ou não adquirir essa franquia, se eu vou buscar essa solução. Você sabe que como consumidora, você está falando e vai trazendo alguns detalhes, assim, para a minha mente, quando a gente fala de alguns locais que a gente consome, até mesmo da alimentação fora de casa, que a gente pode ter diminuído, mas muita gente não deixou totalmente de fazer, a gente, eu estou lembrando de um detalhe aqui que eu conversei outro dia com o meu marido, tem duas pizzarias que a gente gosta, mas uma tem de entrada um parmesãozinho, assim, frito, que a gente gosta e a outra não tem. Então aí a gente pensa, as pizzas são iguais, o valor é parecido, mas a gente fala, não, vamos lá na outra, que tem aquela entrada que a gente gosta. Olha como um detalhe pode estar fazendo diferença para aquela empresa, olhar o que o concorrente está fazendo e entender por que os clientes estão saindo, são detalhes, né? Que detalhes vão fazer a diferença, Jaqueline? Então a gente pode analisar que você, por uma coisinha simples, talvez poderia, para muitos, como para mim, talvez, poderia passar despercebido isso, mas para você fez toda a diferença. Então ele, entre aspas, acabou fidelizando um cliente ali. Então é interessante que isso não envolve inovação. Então a gente viu que detalhe mínimo que não tem um fator de criatividade, de inovação. É justamente, eu só passei a analisar um pouquinho melhor o meu concorrente. O que ele está fazendo ali que eu posso fazer de melhor? É claro que se eu fazer igual, sou mais um no mercado. Então tem que fazer algo que vá diferenciar de fato. E é claro, essa diferenciação tem um tempo. Eu vou fazer, ele vai me imitar ou vai fazer melhor. Então eu tenho que sempre ter o plano B, o plano C, o plano D, sempre na manga. Esse é o mercado, né? Eu tenho que encerrar rapidinho. Fala para a gente sobre a semana do MEI. Bom, nós, a partir da semana que vem, nós teremos a semana do MEI. Então são várias tendas distribuídas no estado de São Paulo. Nós teremos consultorias, tanto presenciais nas tendas, quanto remotas. Então nós já temos a consultoria por videoconferência ou dúvidas mais pontuais por telefone. Tem também o recurso do WhatsApp. Então a pessoa que quer também pode, está tudo no portal do Sebrae São Paulo, sebraesp.com.br. Ou se você preferir, você pode ligar no 0800-570-0800. Então nós temos uma grade vasta de cursos e palestras. Não é só para quem já é, mas é para quem quer se tornar também, né? Justamente, para quem quer se tornar um MEI, né? E aí tem o programa do SuperMEI ainda, que você pode se inscrever para fazer uma capacitação técnica no Senai. Então são 150... Tem vários cursos gratuitos, né? São 150 cursos aproximadamente, Jaqueline, que ele pode estar fazendo. Ele entra na fila de espera, né? Então algumas turmas estão até esperando o pessoal. Olha, falta mais tantas pessoas para formar e o pessoal começar. Então é muito interessante. É uma semana que vai movimentar muito. O Sebrae vai ajudar. Tem algumas tendas que vão trabalhar questões de linhas de crédito, né? Para muitas pessoas que precisam, né? Às vezes quer um financiamento, quer expandir o negócio. Eu já te convido para voltar, porque eu acho que um outro bate-papo é Devemos ou não devemos pedir um empréstimo para começar um negócio? Eu já te convido para voltar, então. Ok. Porque daí a gente fala desse assunto, tá? Tudo bem. Então quem quiser mais informações sobre essa semana, sobre os cursos e tudo mais, site www.sebraesp.com.br e o telefone 0800 570 0800. Se você é de outro estado, entra no site do Sebrae, que tem informações para todo o país, né? Correto. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Uma ótima tarde.